Sobre o que e para quem estavam cantando os elfos no Salão do Fogo de Valfenda quando Frodo e Bilbo e os demais hobbits ali estavam antes do Conselho de Elrond? Michael Vann e Tolkien Talkers, sejam bem-vindos ao novo episódio do TT Languages. Sou Augusto Ornelas, leitor e estudioso de Tolkien há quase 30 anos. Fui convidado pelos colegas do TT para trazer a todos vocês curiosidades e detalhes não só sobre os idiomas criados pelo professor, em especial as línguas élficas, mas também sobre outros aspectos linguísticos e filológicos de sua obra, incluindo aí considerações sobre os trabalhos dos tradutores. Antes de mais nada, como de costume, peço que deem um like, comentem aqui embaixo, se inscrevam no canal, não se esqueçam de clicar no sininho das notificações e compartilhem esse vídeo com seus colegas. Lembrando que, se quiserem fazer parte do Membership do TT, é só clicar aqui embaixo no Seja Membro e ter acesso a conteúdo exclusivo, além do que já é oferecido semanalmente. E não se esqueçam também do botão Valeu Demais explicado no vídeo indicado aqui em cima. Além disso, considerem utilizar nossos links afiliados aqui embaixo na descrição do vídeo para adquirir livros de Tolkien na Amazon ou no Submarino. Hoje tenho o prazer de trazer para vocês o texto mais extenso em Sindarin, O Élfico Cinzento, em Todo o Senhor dos Anéis. Um poema que Tolkien não nos trouxe em qualquer tradução no livro, mas que, a partir de outras obras do Legendário, podemos analisar hoje em detalhes. Vamos lá? Em Muitos Encontros, o primeiro capítulo do livro 2, da Sociedade do Anel, Frodo desperta em Valfenda após se recuperar de seus ferimentos. Reencontra não só Gandalf, mas também Sam, Pippin, Merry e Passo Largo, seus companheiros nessa porção inicial da jornada. Seu tio Bilbo não tarda em aparecer e, enquanto algo muito importante aos poucos parece estar tomando forma, o conselho de Elrond, descansam e apreciam as artes e belezas que apenas a última casa amiga, a oeste das montanhas, conhecida por Valfenda ou Imladris, poderia oferecer. Em certo momento do capítulo, Frodo e Bilbo se despedem de Lindir e dos demais presentes no Salão do Fogo, Elrond, Arwen e Aragorn, quando alguém ali ergue sua voz em um belo hino a Elbereth ou Varda, do povo dos Valar, companheira de Manwë. A canção está em Sindarin, almocorrente dos Elfos na Terra-Média, mas no estilo próprio dos Noldor, os Elfos exilados das Terras Imortais, com muitas estruturas e empréstimos do alto élfico Uquenia. Perceberam a métrica e as rimas? Esse poema está em um ritmo que Tolkien apreciava muito e utilizou frequentemente nos seus anéis, versos com quatro, tetra, pés ou unidades de ritmo, sob a forma de iambus, uma sequência de duas sílabas, sendo a primeira fraca ou curta e a segunda forte ou longa. Dadum, 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 dadum. A Elbereth gilthoniel, Silivren penna miriel, O menel aglar ellenath, Nachayret palandiriel, O galavre min ennorath, Fanuilos le linathon nevair si nevairon. Tolkien não nos oferecia uma tradução em parte alguma do livro, e isso foi proposital. Tom Shippey, em seu estupendo livro J. R. R. Tolkien, Autor do Século, afirma que não era para os leitores saberem o sentido em si das palavras ali, mas depreenderem que havia mais na Terra-Média que o que se podia imediatamente comunicar. Tolkien acreditava firmemente na beleza em si dos sons de línguas estrangeiras. Como já dissemos, a sonoridade do finlandês e do galês tinha um lugar especial no coração do professor, tanto que inspiraram a criação do Quenya e do Sindarin, respectivamente. Shippey acrescenta que um trecho em álfico não traduzido seria capaz de algo que um texto em inglês não seria. O leitor não precisaria focar no sentido concreto das palavras, mas em algo mais importante naquele contexto, no estilo e nos sentimentos que aquela concatenação específica de sons belos invocaria. Anos depois é que tivemos uma tradução, embora não muito literal e bem floreada, feita pelo próprio autor com parte do livro The Road Goes Ever On, de Donald Swan. Nesse livro, o compositor nascido no país de Gales nos traz sete partituras de poemas e textos de Tolkien, que ele musicou entre 1965 e 1967. O projeto foi apresentado ao professor, que não só deu sugestões bem específicas de mudanças na melodia que lhe agradariam mais, mas ofereceu um glossário comentário linguístico extenso sobre os dois poemas em álfico incluídos na coletânea, esse hino a Elbereth e a canção de Galadriel em Noren, na Márie, que estudaremos em episódios futuros do Tetelanguages. Esse livreto é atualmente bem raro e muito caro de se comprar, mas houve um burburinho uns dois meses atrás que a HarperCollins iria lançar uma nova tiragem do livro, incluindo um CD com as canções. Vamos torcer para sair em breve e, claro, que venha também a tradução para o português. Uma última curiosidade sobre o compositor Donald Swan. Antes de se debruçar sobre a poesia de Tolkien, ele compôs uma ópera completa baseada em Pirelandra, segundo o livro da trilogia espacial de C.S. Lewis. O autor colaborou com o compositor e aprovou o libreto com entusiasmo, mas não chegou a assistir a ópera em si. Ela foi ensinada poucas vezes nos anos 60, muito elogiada pela crítica, mas a morte de Lewis e a venda dos direitos de filmagem significou uma efetiva proibição de qualquer adaptação do texto por décadas. Em 2009, a C.S. Lewis Society de Oxford, com a permissão dos spoilers do autor e do compositor, produziu uma ensinação da ópera e registrou o áudio em alta qualidade para auxiliar futuras produções. A cópia exerce a gravação em posse da C.S. Lewis Society de Oxford e da Biblioteca Bodleiana, e alguns trechos curtos estão disponíveis online. É uma história fascinante, que vale a pena ler mais a respeito. De volta ao poema Sindarin, vamos à tradução palavra a palavra A é uma partícula do vocativo, ó. Elbereth é o nome mais comum de Varda em Sindarin. El, aí é estrela, um vocábulo mais poético vindo de Elen em Quenya. E o segundo elemento é explicado por Tolkien às vezes como rainha, outras vezes como senhora. Gil-Thoniel significa aquela que acendeu as estrelas. Gil é a palavra mais comum para estrela ou brilho das estrelas em Sindarin. Vejam o nome de Gil-Gallet, por exemplo. Thoniel vem de uma raiz verbal que significaria acender, inflamar. E está em uma forma chamada particípio perfectivo, um substantivo ou adjetivo derivado de um verbo que denota uma ação feita e completada no passado. Ou seja, ela não continua acendendo as estrelas atualmente, mas é aquela que originalmente deu luz aos corpos celestes. Ó Elbereth, inflamadora das estrelas. Silivren pen namiriel. Nesse estilo poético, rebuscado, as palavras estão em uma ordem toda invertida. Farão mais sentido no contexto maior. Silivren vem de Siliv, adicionado do sufixo formador de adjetivos ou adverbios ren. Siliv é a forma em Sindarin de Silima, nome da substância cristalina criada por Fëanor com que fez a Silmarils. Silivren aqui é um advérbio que descreve o brilho cintilante das estrelas no firmamento, como que invocando naqueles elfos exilados um eco da memória das grandes joias do maior tesão dos Noldur. Pena é um verbo no presente, a ação de descer que faz a luz cintilante das estrelas. Miriel é outro adjetivo ou advérbio a partir da raiz mir. que expressa joias e seu brilho particular. Significaria, sim, brilhante como joias. Agora, só mais um verso e conseguiremos entender essa frase completa. O, Menel, Aglar, Elenath. O é a preposição que indica a origem ou proveniência de um movimento. Menel é um empréstimo do Quênia e se refere aos céus, a região onde estão as estrelas. Aglar é glória. Elenath é o plural coletivo de El, estrela. Se refere ao conjunto completo das estrelas, tomado como um todo, todas as hostes de estrelas no firmamento. Juntando assim esses dois versos, teríamos, numa ordem mais direta, a glória do firmamento desce dos céus, cintilante como joias, com um brilho cristalino. Na haired palandiriel. Na é outra preposição, dessa vez indicando a direção para onde há um movimento literal ou figurado. Haired vem de haired e significa uma distância bem remota. Palandiriel lembra a palavra em Quênia palantir, não é mesmo? E tem a mesma origem. Palan é longe. Diriel vem da raiz tir, olhar, observar, com esse sufixo iel que forma o participe perfectivo. Que descreve uma ação feita e terminada no passado, como nós já vimos. Então, tendo visto longe para uma distância remota. Ou galadremin ennorath. Ou, novamente, a preposição de, de origem e proveniência. Galadremin é um adjetivo no plural. Formado de galad, árvore. E remen, de rem, rede, trama, na forma do adjetivo. Remen, enredado. No plural. Indicado por esse sufixo in. Galadremin. Ennorath. Plural coletivo de ennor. Forma incíndere de endor ou endore. O nome em Quênia da Terra-média. Ennorath. Aqui se refere às diferentes localidades e terras deste continente, vistas como um todo. Então, dessa Terra-média enredada de árvores. Fanuílos. Fanuílos le linathon. Fanuílos é um dos epítetos de Varda. É composto de fan, alvo, branco como as nuvens, mas também uma referência ao Fana. O corpo glorioso e radiante dos Valar quando decidem assumir forma física. Ui é eterno e los branco, branco como a neve. Uilos também seria a tradução em síndere para oiolosse, o monte sempre branco, morada de Mánoe e Varda nas Terras Imortais. Le é o pronome oblíquo de segunda pessoa, a ti. Linathon é um verbo. Lina é cantar. Fa é o sufixo formador do tempo futuro em síndere. E, esse N no final, a desinência pessoal de primeira pessoa. Eu. Linathon é assim eu cantarei. Então, eu cantarei a ti, sempre branca. Por fim, nevair, sinevairon. Nev é a preposição de lugar que se refere à posição mais próxima do falante, deste lado de algo, em contraposição a do outro lado de. Notem que, embora na transideração Tolkien escrevesse com um F, em síndere um F em posição final tem sempre o som de V, nev. Ayer é, na verdade, gaier, mar, que sofreu uma mutação branda por se seguir a uma preposição. Si é o advérbio aqui. Por fim, ayeron é gaieron. Forma aumentativa de gaier. Visto acima, ou seja, grande mar. Então, deste lado do mar. Daqui, deste lado do grande mar. Repetindo em uma prosa livre, o poema diz O Elbrev, inflamadora das estrelas, a glória do firmamento desce dos céus com brilho de joias, cintilante como cristal. Tendo observado ao longe, desde a terra média enredada de árvores, as terras longínquas, senhora sempre branca, a ti cantarei, deste lado do mar, de cá deste lado do grande mar. Aqui se refere um intérprete do hino ao falar, tendo observado ao longe as terras longínquas, com a expressão Palantiriel. É uma menção direta à peregrinação que os elfos faziam com frequência durante a Terceira Era, as Emynberait, as colinas das torres. A oeste de Eriador, onde ficavam três torres construídas por Gilgalad para Elendil, a mais alta das quais Elustirion abrigavam Palantir. Esse Palantir era alinhado com um artefato na torre de Avalone, em Toleressia. Os elfos iam até lá para poder vislumbrar de maneira solene as terras imortais e o próprio brilho de Varda. E é exatamente uma dessas peregrinações que se descreve no hino que acabamos de analisar. Ao final da Terceira Era, Círdan recolhe esse Palantir e o carrega consigo no navio que levou o último grande contingente de elfos da Terra-média junto aos Portadores do Anel. Quantas camadas de sentido em um singelo poema de sete versos, não? E com isso ficamos por aqui. Postem suas dúvidas e perguntas nos comentários aqui embaixo. Não se esqueçam de deixar um joinha no vídeo, compartilhá-lo e se inscreverem no canal. Se certifique de nos seguir em todas as nossas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, para saber antes de todos as novidades do Token Talk. E mais uma vez, considerem se juntar à nossa membership e deixar um valeu demais nesse vídeo para nos dar aquela força. Nos vemos no próximo episódio do TT Languages. Namária. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho